Honda X-HV ou X-ADV Agora eu vou dar o meu veredito dessa Maxi Scooter E galera, é o seguinte É uma moto de nicho Uma moto que foi lançada há quase dois anos Ela foi lançada E na realidade foi lançada em 2018 E me surpreendeu A primeira vista, essa moto, essa scooter Tem gente que diz que scooter não é moto Mas é moto sim Essa scooter me surpreendeu pela beleza É um design incrível Realmente a Honda matou a pau nesse design da X-HV E é assim que a Honda prefere que ela seja chamada X-HV Mas galera, o meu questionamento nesse vídeo aqui Em relação ao meu veredito é Será que ela vale esse preço? Hoje no mercado ela custa 52 mil reais Fora o frete Isso não está contando o frete Mas antes de eu falar se realmente ela vale ou não Vamos à ficha técnica Eu vou dar uma ficha técnica aqui bem superficial Motor OHC de 4 tempos De 745 centímetros cúbicos Cavalaria de 54,8 A 6.250 RPM Torque de 6,93 A 4.000 galera 4.750 giros RPM né Muito bom, muito bom mesmo Só lembrando que esse motor Ele é utilizado também Essa versão com esse câmbio DCT Que é um câmbio de dupla embreagem Esse motor também é utilizado na versão europeia Da NC750X Então é muito provável que a NC750X Venha pra cá com essa motorização e esse câmbio Com essa configuração na realidade E vamos lá O que que é esse DCT né A gente tem um CVT Essa moto aqui, essa scooter Ela tem um CVT Que é o câmbio automático E o DCT É um câmbio de dupla embreagem O que que isso causa na motocicleta? Causa o maior conforto Então são duas embreagens nesse câmbio Esse câmbio ele tem Especificamente da XCEDV Tem três modalidades Você tem dois automáticos E um manual Isso é muito legal né Você poder passar a cambiar Mesmo sendo um câmbio automático E essa dupla embreagem Ela dá mais conforto Ela não dá tranco Se bem que o câmbio CVT Você já não percebe o tranco Mas imagina um câmbio DCT desse Deve ser muito mais suave Pra uma moto que tem muito torque Então realmente fica perfeito né Uma moto com quase 7kg de torque É e você tem um câmbio desse Deve dar uma suavidade Muito legal E ainda mais uma moto Que acorda Com Tão cedo né Com 4750 Já acorda Dando todo esse soco aí Esse torque O que mais? Ela é uma moto pesada Essa escuta Ela pesa 223kg Peso seco Pesadinha ela E o que me deixa um pouco Intrigado é que Pelo preço de 52 mil reais 50 paus né galera Ela não tem Uma suspensão invertida Na dianteira Não tem Suspensão invertida Suspensão normal Suspensão telescópico Garfo telescópico Possui rodas 17 na dianteira Rodas 15 Aro 15 na traseira Rodas raiadas né 17 dianteira 15 traseira Rodas raiadas O que dá esse estilo aí Trail Então seria uma escuta Para todo o terreno Isso é que Realmente a Honda Ela revolucionou Com essa proposta Né Esse nicho É de você pegar uma escuta Para fazer Off road Isso é bem Bem diferente né Nunca tinha se visto antes Você tem uma escuta Para fazer Off road né Para você fazer longas viagens Então realmente Ela tem um conforto Ela tem como você esticar a perna Ela dá essa possibilidade De você esticar a perna Então você que é mais alto Você tem a possibilidade de De ter um conforto Com a XC DV Farol LED Full LED né Dianteiro, traseiro A moto toda Altamente Com tecnologia embarcada Computador de bordo No estilo Rally Com tudo que você tiver direito Todos os mostradores Marcadores Tudo que um computador de bordo Pode oferecer Em uma motocicleta Desse preço E aí eu acho Realmente Nesse quesito De tecnologia De conforto Suspensões Ela tem uma suspensão Com custo maior Pneus mistos A moto com muita tecnologia Essa questão do câmbio DCT Esse motor incrível Peso elevado né Infelizmente Mas galera Eu não digo que a moto Vale isso Mas a moto Realmente justifica Para que veio Essa scooter Justifica para que veio E aí eu penso no seguinte Qual seria o público Dessa moto Sendo que é Uma moto de nicho Galera Não é uma moto Que vai vender Feito água Não é uma moto Que a Honda Espera ter vendas absurdas Ela tem consciência disso Eu acho né Que a Honda tem Consciência de que é Uma moto de nicho Não é todo mundo Que vai poder comprar Uma moto dessa E não é uma moto Que vai se popularizar Tão Tanto assim Como por exemplo Uma CB500X Ou a NC750X Que é uma moto Muito bem aceita No mercado Mas eu vejo Dois públicos Para essa motocicleta Eu enxergo Dois públicos O público De entusiastas De entusiastas De scooter Que podem querer Ter uma Uma scooter Desse porte Uma scooter Que você pode colocar Em absolutamente Qualquer terreno Fazer longas viagens Ter alto conforto Numa moto dessa E uma leitura Completa De todos Todos os parâmetros Da motocicleta Consumo E etc E aí O entusiasta O cara que gosta De scooter mesmo O cara que ama E tem muitos entusiastas No Brasil Que realmente São apaixonados E aficionados Por scooter Sim Investiriam R$50.000 Numa moto dessa Tanto que a BMW Tem uma versão Eu até fiz um vídeo Com a ajuda Do Rafael Cantarelli De uma BMW Que eu achei Eu não sabia Qual era o modelo Ele me ajudou Tá aí o vídeo Tem gente que paga Tá Tem gente que paga Pra ter uma scooter De uma Maxi Scooter Da BMW Nessa faixa de preço Também Mas aí É uma scooter De muito grande porte É outra pegada É moto pra você Botar na rodovia É moto pra viajar Mesmo Com alto Com altíssimo conforto Maior do que A XRV E aí que você É uma moto Pra você Uma escuta Pra você Você vê que eu fico Falando moto Escuta É porque eu não tô Afim de gente Dizer Ah, escuta Não é moto Ah, você que acha Que escuta Não é moto Vai se lascar Tá É moto É escuta É tudo a mesma Tudo a mesma Zorra Então O cara que paga 50 mil Uma moto dessa Ele é um entusiasta Ele é um cara Que gosta Outro público Que eu enxergo E que pode se dar bem E que se comprar Eu entendo O motivo Mas não acho Justificado O preço Acho que é muito alto É a galera Que não tem Estatura suficiente Pra comprar E pra montar Não comprar não Mas pra montar Numa NC750X Ou numa Big Trail É a galera Que realmente Sonha em ter Uma Big Trail E mesmo Com todos os kits De rebaixamento Não fica legal Porque lembrando galera Quando você compra Uma Big Trail Você bota esses kits De rebaixamento Um dos kits É você diminuir A altura do banco Tá Você tem um banco Mais baixo Outra Você coloca um kit De rebaixamento De suspensão E isso não é Essa última opção Que eu tô citando Não é interessante Porque você vai tirar Todo custo de suspensão De uma Big Trail Que é Essa é a grande sacada De uma Big Trail Você tem um custo De suspensão longo Então quando você tira isso Praticamente você deixa De ter uma Big Trail Você vai perder aí Um dos fatores Mais interessantes De uma Big Trail Então eu acho Que pra galera Que não tem estatura Não tem altura Pra poder dar pé Numa Big Trail A XADV É uma excelente opção Claro A galera que tem grana Que pode investir 50 mil reais Numa Maxi Scooter E lembrando pessoal É um senhor motor Um motor de 750 Um motor com muito torque Muito torque Já testei esse motor É absurdo Tá É muito bom Eu fico imaginando Numa Scooter Como é que deve ser Uma tocada desse motor Numa Scooter Deve ser incrível Então assim A minha crítica Não é a motocicleta Eu acho a motocicleta Excepcional Eu realmente É uma beleza incrível A Honda acertou muito No conceito dessa moto A Honda ousou O que eu gosto muito De ousadia no mercado Com a XADV Só que É um preço muito distante Pra o brasileiro 50 mil reais Numa Scooter É muito distante E aí Me preocupa Essa questão do preço Porque um dos meus sonhos Aqui no Brasil É ver a Forza 300 E digo pra vocês Se essa moto vier pro Brasil Ou quando vier pro Brasil Se vier num preço bom Eu não vou nem pestanejar Eu vou fazer o consórcio Dessa moto Eu vou comprar essa moto Essa Scooter Essa Forza 300 Que o meu querido Josecito Beijo Josecito De Portugal Fez um test ride Fez um review Da moto dele Participou Do Pode ir irmão Ele fez um desafio No escrito Com a Forza 300 Mostrando Galera Que moto Lá em Portugal Tem aqui A gente Tá aqui Pedindo Por favor Honda Traga A Forza 300 E aí me assusta Um pouco Que preço Que vai chegar Uma moto dessa Uma Scooter Desse porte Porque é uma moto Com muita tecnologia Linda E eu fico imaginando Bom Se a XCEDV Que é Incrível Chegou por 50 Imagina a Forza Vai chegar por 30 Então isso é um pouco Assustador Em relação a preço Porque acaba tornando Poxa Hoje você tem aí A média dessas motos Maxi Scooter De 300 cilindrados Na faixa de 20 mil reais Tanto a Kinko Quanto a Sitcom A Dafa Sitcom E a Kinko Downtown Ou a Kinko People Na faixa de 20 mil reais Se a Honda Trouxer a Forza 300 Na faixa de 30 Ou quase 30 Vai ficar inviável Então talvez eles não tragam Exatamente por isso Porque fique muito inviável Mas sim Torço Com essa ideia aí De trazer A XCEDV Torço pra que As vendas sejam boas Acho que o valor Muito alto 52 mil reais Numa moto Não vale Não vale Tá Acho que a Honda Poderia baixar Esse preço Eu acho difícil Mas Até porque já vendeu Já anunciou Você baixar aí 10 paus Uma moto Acho muito difícil A Honda baixar Sei lá 10 mil Cai pra 40 Ainda é inviável Tá 40 mil Mas já fica um pouco Mais interessante Pra uma pessoa Que por exemplo Quer comprar uma NC750X Galera A NC750X Tá 35 mil 36 mil Complicado Complicado né Então acho que não justifica A moto é excelente Vale a pena Você Que quer ter uma Big Trail Não tem a estatura Quer ter uma moto Pra poder viajar Pra atacar em qualquer terreno Fazer tudo Subir parede Tem condição É um entusiasta De scooter Essa moto É o seu tamanho É o seu número Tá O problema É o valor Da moto Que é absurdo E É isso pessoal Eu acho que vale A moto é legal Pela moto em si Pela scooter em si Vale A proposta é legal Eu acho Eu sempre louvo Quando os fabricantes Eles ousam Lançam motos diferentes No mercado Lançam motos Com propostas ousadas Como a XADV Né XADV E a Honda Tá de parabéns Com essa proposta Mas acho que o preço Muito salgado Acho que fica inviável É uma moto de nicho É muito Restrita Mas tá aí Público Que eu falei Que eu acho que vai Consumir essa moto Público Público de entusiastas O público Que não tem estatura Pra poder É Ter uma Big Trail Não dá pé na Big Trail Pode sim Consumir Uma XADV E de boa Homens e mulheres De boa mesmo A moto vai galera Vai Vai pra qualquer lugar E é na mesma pegada De uma Big Trail Não deve nada Pras Pras grandes Big Trail Não deve nada Tá Moto robusta Moto que aguenta o tranco Tá E com potência Mas é isso pessoal Eu torço pra que Venham mais scooters Tenham As montadoras Tenham mais Propostas Usadas como essa Que a Honda Trouxe A XADV Não vale o preço Mas pra quem tem condição E que não pode Ter uma Big Trail Por não dar pé Vale Se joga Tá É isso Deixa aí o seu comentário A moto é linda Tá pessoal A moto é um desbunde Tá Tanto de tecnologia Quanto de design Deixa aí o seu comentário O que você acha O que vocês acham Também da vinda De outros modelos Como a Forza 300 E outros modelos Que estão lá fora E que não vem aqui Pro Brasil De maior cilindrada Novas Maxi Scooter Que a Honda Possa trazer Tanto a Honda Quanto o Picolé de Chuchu Que tem também A T-Max Um beijo pra vocês Deixa aqui o comentário Não esquece das rifas Do canal Acessa lá ChicoCepulveda.com.br Um beijo Até amanhã Valeu Tchau